Quando eu vi o jovem pedindo a volta da ditadura, eu me senti errado, fracassado, porque eu não consegui transmitir a ideia do horror da ditadura. Então eu quero redobrar os esforços para dizer às pessoas que a democracia não é o sistema onde todo mundo é ético, mas é o sistema onde os não éticos podem ser punidos. A democracia não é o sistema onde todo mundo é bom, mas é o sistema onde alguns ruins podem ser punidos. A democracia não é o sistema que garante o paraíso na terra, mas é o sistema que impede que o inferno se instale. A democracia não é um sistema perfeito, usando a frase de um conservador Churchill, é o pior dos sistemas, com exceção de todos os outros. Não há denúncias de corrupção na Coreia do Norte. Não havia denúncias de corrupção na Itália fascista. Não há denúncias de corrupção no período militar. Quando eu faço uma denúncia de corrupção no período militar, como Elis cantou o Bêbado Equilibrista, tenho que fazer uma metáfora da metáfora da metáfora. Caia tarde feito um viaduto. Para falar de uma obra superfaturada com material inferior que desabou. Eu tenho que fazer a metáfora da metáfora. Ou alguém supõe que as mesmas empreiteiras que agora estão no banco dos réus, quando fizeram o Itaipu, eram de uma probidade absoluta. Que essas empreiteiras eram regidas por anjos e agora por demônios. A diferença entre as empreiteiras da década de 60 e 70, Itaipu, Projeto de Angra dos Reis, Transamazônica, Ponte Rio-Niterói, Metrô. A diferença dessas empreiteiras é que não havia nessa época autonomia de um tribunal de contas. Não havia uma polícia federal que batalhasse por isso. Não havia juízes autônomos. Não havia opinião pública. E aí os generais e seus comandantes passavam por honestos. Honestidade, nesse caso, era ausência de denúncia. A democracia é o sistema que possibilita que eu traga a julgamento essas pessoas. A democracia é o sistema que possibilita que eu cresça, debate, faça essas coisas. Por isso que a democracia não é apenas o melhor sistema, mas é o único sistema que possibilita que alguma ética, alguma justiça, alguma igualdade social possa existir. Mesmo com as suas falhas estruturais. E é exatamente em busca dessa democracia que elege essas pessoas que eu quero ouvi-los debater, redarguir em função disso. E saber da nossa posição e do nosso compromisso para aprofundar essa questão. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigada. 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 Obrigada.